Enxucra as bailantas de fundo de campo O fole e o trampo vão acolherados O índio bombeia pro taco da bota E o destino galopa num sonho aporreado O vadeira levanta entre o sarandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lidadura e a ideia madura Trago de pura alma palpita A tarde com o surungo e o chão batido Enxucrismo curtido na arca do tempo Refaz invernadas de danças perdidas Reensilho a vida no lombo do vento Faz parte do mundo é Domingo Campeiro Dançar ao planeiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China Que cutuca a sina com um trago de cana Basta estar num fandongo do nosso Rio Grande Pra ver que se expande este elo gaúcho Esta pura verdade que não tem idade É a nossa identidade aguentando repuxo A tarde com o surungo e o chão batido Chucrismo curtido na arca do tempo Refaz invernadas de danças perdidas Reensilho a vida no lombo do vento A tarde com o surungo e o chão batido Chucrismo curtido na arca do tempo Refaz invernadas de danças perdidas Reensilho a vida no lombo do vento Música 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 Música